Solução da equação 7x mais 3 equals 2x mais 18. O importante aqui é ver que isso é uma equação, sinal de igual no meio, a parte da esquerda, a parte da direita. E aí, a gente precisa notar que as letras precisam estar no mesmo lado. Como é que a gente faz para remover um termo, a gente chama, de cada lado? Bom, o 2x está aqui somando com o 18, então o jeito de remover ele daqui é subtraindo ele desse lado. Mas se a gente faz isso, a gente tem que fazer a mesma coisa do outro lado para manter o equilíbrio da equação. É como se fosse uma balança de dois pratos e a gente subtrai dos dois lados a mesma coisa. Aí, vamos ver o que fica aqui. 7x menos 2x, 5x, mais 3, igual a 2x menos 2x, 0, desaparece, igual a 18. Agora, o que a gente tem que fazer é acabar com esse 3 daqui. O objetivo é sempre deixar a letra sozinha. De novo, como é que vai se remover o 3 daqui? O 3 está sendo adicionado. O contrário da adição é a subtração. Tira 3 daqui, tira 3 dali. Dos dois lados para manter o equilíbrio. Aí, a gente fica com 5x. 3 menos 3, 0, desaparece. Igual a 18 menos 3, 15. A letra está quase sozinha aqui. Agora, só falta se remover o 5. O 5 está, invisivelmente, aqui, multiplicando o x. Então, a inversa de multiplicação é divisão. Então, a gente vai dividir o lado esquerdo por 5 e vai dividir também o lado direito por 5, porque a gente precisa manter o equilíbrio. 5 dividido por 5, 5 vai no 5 uma vez, 1. 1 vezes o x agora vai ser 1x. Mas a gente não precisa escrever aquele 1, deixa o 1 de lado. Daí, 15 dividido por 5, 3. Então, a solução da equação é 3. A gente pode testar colocando o 3 de volta no lugar do x e vendo se o lado esquerdo tem o mesmo resultado do lado direito. O importante lembrar aqui é que as operações de adição e subtração, soma, subtrai, são inversas e para acabar com uma a gente usa a outra. E a mesma coisa com a multiplicação e a divisão. São inversas, então uma cancela a outra.